Olá, sejam bem-vindos ao Show do Catarinense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na sexta rodada do campeonato estadual mais disputado do Brasil. Redenção Tricolor! Joinville atropela a lanterna atlético e entra na zona de classificação para a segunda fase. Show Crise! Figueirense vence a árdua batalha contra o Marcílio no Orlando Scarpelli e ganha um respiro no campeonato. Chuva de gols! Barra e Havaí protagonizam uma das melhores partidas do campeonato e Pescador leva a melhor sobre o Leão em jogo de sete gols. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. Você vê tudo aqui agora, no Show do Catarinense. Meço feito ali curtinho, pelo meio, protege, Marcelinho, para cima da marcação, consegue escapar e já bota a bola à frente. Tocou para o meio, vai pintar o gol, domina o batido esquerdo, chute para o gol! 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 E chuta lá para frente, aí não é saída de bola, qualquer um faz. Tenta chegar o Havaí, o chute para o gol! Gustavo Cabizá 28, o nome da emoção! O jogador do Havaí, ela volta. Lindo drible, Tales, cruzamento, Denara, Giba, tentou um chute, voltou para ele, bateu para o gol! 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 É do Havaí! Marcelinho, perna esquerda, o Aldilson Bahia, vem o Adilson, bota, adianta para o gol, desvio! Gol! Gustavo, viado de jogo, vai lá pelo lado esquerdo, domina, fez o passe aberto aqui pela ponta, dentinho, carrega para dentro, puxa na perna esquerda, batida, coloca lá, golaço! Gol! Laço! Escanteio na esquerda, meio marquinho na bola, 40 minutos. Usamento feito, segundo pau, desvio de cabeça, a bola está viva pelo alto, saiu do gol mal o André, tentou de cobertura! Gol! 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 Gol do Marra! Da equipe do Marra, bem na falta, cobrança, o arco feito lá no segundo pau, subindo em cabeça, Hugo, sobrou no meio dela, batido para o gol! Para o gol! 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 Olímpico, hein? Tote, fez fila! Tote, na entrada da área, invade o bateu, defendeu o Rafael! Jackson vem no lugar do Eduardo Mendes Vamos adicionar O Concórdia, chute no cantinho Foi buscar Matheus Nogueira Tenta afastar o Concórdia Insiste o Brusquão Levantamento na área Olávio tentou a cabeça Afastou a defesa Vai chegar do Concórdia Já batei Opa Opa Matheus Nogueira No chute do Bini Moura Bate a Klausilva Bate Klausilva Bateu pro gol Defendeu o Rafael Bateu o Klausilva Tem que tentar mais Dentro do Cão Figueirense Indo ao ataque E vem de novo o Marcinho No dia de levantamento Pegou de primeira Que defesa Sai do Gasparotto Caramba A gente tá vendo aquele lance Que realmente a bola tocou O último é No Ellison Que tá pra frente Um passo de qualidade Do Bruno Paraíba Entrou na grande área Cortou Tocou pra trás Pegou de primeira Finalizando pra fora Essa bola tá viva Voltou Camisa 7 Alisson Alisson Na grande área Olha o Alisson Levou pro X1 Mais um cruzamento Da segunda trave Se não fosse ele Já estaria 2 a 0 Pro Marcílio Dias Olha aí Sensacional O cruzamento do Alisson A dívida do Alisson A dívida do Alisson Lela melhor no lance A tua direita Se apresentou Gustavo França Levantou a greger Que era o cabeceio Gol Do Figueirense Pega o rebote Deu certo Lucas Campos Na finalização Pra lá e pra cá Sobrou Permaneceu Com o time da casa Matheus França Gustavo França Na linha de fundo Chute Pro gol Salvo França Na sobra de bola A abertura de jogo Foi boa pra ele Ele cortou Puxou pra perna A direita A batida pro gol O chute fatal Voa até a caneleira Do jogador Nem sem chance alguma Pro goleirão Do Marcílio Dias Gustavo França Mais uma vez Na granjara A bola tá valendo tudo E o juizão Marca pênalti Para o Marcílio Dias Aí pro pessoal de casa O levantamento Na grande área É por conta Do Gasparoto Vem nele O camisa 10 Luiz Fernando Que também Estava buscando muito Para o Marcílio Dias Vem com paradinha Luiz Fernando Gol De quem sabe O que faz 49 Dessa segunda etapa 2 a 1 É o jogo João Monteiro É Cobrança perfeita Do Luiz Fernando Que vai botar Um tempero aí Nesses últimos minutos Dois jogadores Vão por ali Tava um pouquinho mais atrás Olha o levantamento Para a área O chute do M Chega na cobertura Para tirar a zaga Do Exito Olha o lançamento Por trás da zaga Lohan Olha só de novo O Lohan recebeu Na cara do gol O Matheus conseguiu Fazer a defesa 44 minutos 53 Olha o levantamento Para a área A bola passou Para todo mundo Sobrou um chute Foi travado Voltou Tira em cima da zaga Toma de novo Toque de cabeça Bote e rebate Está lá do árbitro Para o jogo Impressionante O zagueiro Conseguiu salvar Duas vezes Bola parada Com o Marcinho Vem para o chute Por ali Inacreditável Que o Jonathan Cabeça Que salva o primeiro Inacreditável Depois também conseguindo O Wallace Por ali O caminando Para o 3 Ele estava Com o primeiro gol Da partida 11 minutos 22 Teste Segundo tempo Levantamento Para a área O toque de cabeça Para fora De novo O levantamento Para a área A equipe do Cristiúma Com o João Carlos Grande Fica do João Carlos Partiu por Deinório Chute Com a defesa Do Matheus Uma grande jogada Pelo lado direito E passou por 3 Por ali Fernando Campos Com a habilidade Que ele encontrado Ele passou Justamente O que ele veio Partiu em velocidade Pelo lado direito Olha o João Carlos Ele é bom Acabou na perna Esquebra O chute Para fora Perde a chance O Norrã Descebeu na cara Do gol E desperdiçou A chance Se não o Cristiúma Como foi esperto O João Carlos Fernando Campos Um bom jogador Válvula de Cabo Passou a quinta marcha Atropelou Espaço seguido Espaço muito bem aproveitado Leiton faz A inversão Lá na direita Levantou na grande área O cabeceio Para o gol Pedro Henrique Gol Do Joinville Do Joinville Da na direita Já se muda O Marcos Martins E tapa para ele Mais uma finalização Travado O chute do Pedro Henrique Mas na sequência O juizão marca Pênalti Para a equipe do Jack Autoriza Edson da Silva Se preparou Robertson com paradinha Vem ele Com a perna direita Gol Do Tricolor Gol Do Joinville Dessa manhã pela esquerda Colocou na frente Para a velocidade Deu certo Vem o time Quem sabe agora Para diminuir Tocou para trás Para a finalização Para o gol Passa aqui Passa perto O chute do João Vitor Foi excelente de novo Para você rever No replay do Lança Colocou o seu centroavante De referência David Batista Faltou esse foco No primeiro tempo Ele já entra Batei na volta Guilherme Teixeira Colocou na grande área Tem sobra Permaneceu com o João Vitor Olha o cruzamento O cabeceiro na grande área Nos braços igual Olha o chute do Pedro Henrique Que golaço Gol Do Tricolor Do Tricolor O Joinville amplia Na cruzamento dele hoje Que inversão de jogo Foi legal Na Granger Dominou para o quarto Gol 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 Do Joinville Lucas Douglas Chega oito pontos Também Costa Aquela galera Dos oito pontos Já já a gente fala Quem são eles Vem o Kevin A pancada O chute de perna Esquerda A bola passou Por toda a área Passou na frente Do gol É só tiro de Chegada do Camboriú Na velocidade Com o Carlson Do lado direito Ele pode bater De canhota E o juiz Da pênalti Foi dentro Foi dentro Vai para a bola Bruno Nazário Autorizado Partiu Bateu Gol Bruno Nazário É da Chape Bruno Nazário Bate de longe Beliato Faz a defesa Tem gol na rodada Do campeonato catarinense Vamos ver Essa chegada Da Chape São dois contra um Tem a chance Da finalização Beliato Esquentei a Chape Bruno Nazário Veio a chance Primeira bike Pelo Pelo auxiliar Número dois Primeiro Essa De perna Deu certo Essa bola Ficou nos pés Do Carlson Ele faz o cruzamento Na área Até a cabeçada É isso Gol Gol E é gol Do Camboriú E se é gol Do Camboriú É gol De jogo Autorizado Dudu Bateu direto Para o gol Viu dizer Nem sempre Ele vai crescer A quantidade correta Veio o chute Do Franklin Para a defesa Do Ayrton Direita Você está revendo Olha o cruzamento Veio o Dizinho Vai matar o comentarista Gol É da Chapecoense Para fazer o terceiro Para ampliar o marcador Para muita festa dos jogadores Depois da jogada Do Kevin Estamos de volta Com mais um show Da rodada Lance forte Da rodada Por aqui Nós somos os irmãos Miranda E a gente queria dizer Que o seguinte O campeonato Está o que? Um show de emoção Um show de qualidade técnica É, inclusive Eu fui ver um jogo Do Mundial de clubes Ah, nem ver Ah, fiquei com saudade Do Catarinense Inclusive a gente podia combinar Para quem sabe O campeão Do Catarinense Pegar o campeão Do Mundial Real Madrid Pode esperar A sua hora Vai chegar Não brinca com isso Pois é E nessa rodada É tanta emoção Tantos lances bons Que podiam ter vários Lances fortes da rodada Como o gol do Dentinho Do Havaí O golaço No jogo das viradas Do Catarinense Que o Barra começou ganhando O Havaí foi lá e virou Aí depois o Barra foi lá Virou de novo E aí acabou o 4x3 Podia ser também Essa defesaça Do Gabriel Gasparotto Do Figueirense E o Elison Lateral do Figueirense Que fez um gol contra Na rodada passada Ele não ia assim Chutar de novo Contra o meu gol Não vai fazer uma coisa dessa Mas não O lance forte da rodada Época de carnaval Mas o clima é de Halloween Tirem as crianças da sala Terror agora No lance forte da rodada Olha o que o Jefferson fez Tentando finalizar Contra o gol do Marcinho Dias Já se mandou Já se mandou o Jefferson Pra cima no contra-ataque Olha o Jefferson Ele é veloz Cortou pelo meio Busca a jogada Pode arriscar Daí do meio da rua Jefferson E coitada da narradora Tentou botar emoção Deu todo o incentivo Pro Jefferson O Jefferson se ouviu Isso que ela tava falando Ele ia fazer o gol Ia Só que aí Não assinou em esportes Jefferson Assine em esportes E você também Que tá assistindo aí Assine em esportes Pra poder ver Todos esses lances aí E o lance forte da rodada Junto com o forte da carista Beleza? Valeu Até a próxima Tchau Em um jogo cheio De reviravoltas E lindos gols O atacante Dentinho Roubou a cena O jogo tava 2x2 Quando o jogador havaiano Recebeu o passe na direita Limpou a marcação E acertou um chute Inacreditável De fora da área A bola foi dormir Lá no ângulo Meu irmão Parabéns Dentinho A escolha aqui Fica a cargo do torcedor Porque o que o Gasparotto Pegou na vitória do Figueira Foi um absurdo Qualquer uma das belíssimas defesas Do goleirão Poderia ser a mais bonita da rodada Então Desfrute A mágica Do gigante Gasparotto Nesse jogo teve de tudo E o protagonista da partida A Dilson Bahia Não só contribuiu com o gol Mas também com belos dribles Nesse lance O Robinho do Havaí Veio seco roubar a bola E o atacante do pescador Com calma Só rolou a bola No meio das pernas Do meio havaiano Coisa linda Dilson O jogador mais valioso Da rodada Só poderia ser ele A Dilson Bahia O atacante Marcou duas vezes Na vitória De sete gols Do Barra Contra o Havaí Ele abriu o placar Do jogo Com muita calma E categoria Depois Quando o Leão Já tinha virado A partida A Dilson contou Com o dizio da barreira Para de falta Deixar tudo igual Novamente E abrir o caminho Para a vitória Do pescador Vamos ouvir O que o atacante Do Barra Disse Após a vitória Uma honra Estar falando com vocês Acho que felicidade Enorme Poder fazer dois gols Em uma partida difícil Uma partida Que muitos falam Que não é o campeonato Do Barra Mas pelo contrário O nosso comandante Emerson Nos orientou bastante Que era um jogo Que a gente precisava Pontuar Se a gente queria Enfim Entrar na competição A gente teria que pontuar E fomos felizes Superação Até o final da partida E conseguimos virar Esse jogo Após seis rodadas Foi assim Que ficou a classificação Do catarinense Forte Atacadista 2023 O nosso bolão Do catarinense Continua pegando fogo No final da sexta rodada Esses foram os donos Dos palpites Mais certeiros Que conquistaram O topo da tabela Acesse ngames.nsports.com.br Barra catarinense E faça suas apostas E por hoje é só No nosso show Do campeonato catarinense Nos vemos Na próxima rodada